Quem é que canta essa música? Quem? Rick Render, exatamente. Eu queria anunciar pra vocês, hoje eu vou anunciar só um show da pecuária. E eles, Rick Render, vão fazer o encerramento da pecuária aqui no mês de dia. Mas não é verdade. Eles vão cantar no último salto da pecuária. Eles são muito bons, né, mozada? E eu quero também fazer outro anúncio aqui hoje. Eu quero anunciar que em breve agora, lá para julho, julho, nós vamos estar iniciando a professora Almeida. Já convidei com o Zé Itamar, com a secretária Paulina, toda a equipe da cultura. Nós vamos estar iniciando a reforma completa dessa escola e a ampliação dela também. Nós vamos ampliar essa escola. Então, nós vamos assim... A gente investe no público, investe no social, como eu falei. Investe na infraestrutura. A cidade está quase toda 100% esvaluada. Eu tenho muita fé que esse ano ainda nós vamos estar com o Palmeiras 100% esvaluada. Nós estamos consumindo caras de Palmeiras, centenas de caras, investindo pesado na saúde, na educação, na infraestrutura rural, nas festas, nos eventos, porque todo mundo trabalha muito e quer também um momento de contração. Todo mundo merece. Todo mundo merece. Então, nós vamos ter discutir, fecha de mina, nós vamos ter camalhadas, nós vamos ter pecuária. Então, nós vamos ter muita coisa boa para Palmeiras. Um povo de Palmeiras que merece um povo bom. Mas eu quero voltar para o meu assunto principal, que são vocês, mães. Deus deu o dom para vocês de gerar na vida. Deus deu o dom apenas a mulher. Porque sabe que a mulher é mais cuidadosa, mais carinhosa, tem mais amor ainda do que o próprio Pai. Nós somos pais, eu amo meus filhos, eu amo meus filhos, mas a mãe é aquele gentil especial. Eu quero render homenagem a meus ex-mães. A gente aqui na escola, não é professor Alvide, não é mais direto de refeição. Nas escolas do município, a gente cuida muito dos filhos de vocês. Traz a seu carinho, com amor, ensina com educação, com amor, com todo cuidado. Eles têm uma merenda muito boa, eles têm conforto, têm tudo. Mas nada substitui o amor da mãe. Aquele carinho que você, mãe, dá para o seu filho, naquela educação, dizer para o meu filho. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Isso não tem preço e nada substitui. E Deus deu esse dom para vocês, mães. Com muito, muito carinho. Então, eu quero aqui dizer para vocês o respeito e a admiração que nós temos com vocês, mães. Com todo carinho que vocês têm. Então, viva o Dia das Mães. Parabéns. Que Deus proteja vocês. Mães de Palmeiras de Graça. Fiquem com Deus. Eu achei que o prefeito ia contar os outros shows, viu, gente. Mas logo ele vai contar para vocês, viu. Mas...